Olá, seja bem-vindo a esse canal, você que tem como signo solar, signo ascendente, lunar, Vênus, alguma casa de importância maior no seu mapa astral, sob a constelação de aquário. Está tudo bem com você? Me conte aí nos comentários, que eu adoro saber. Para você que está chegando aqui e ainda não me conhece, eu sou a Isa Bursari, taróloga e médium, sempre procurando aprender mais para poder compartilhar com você. Esse é um vídeo atemporal, então são muitas energias, pegue aquilo que ressoar no seu coração e o resto você agradece e entrega para o universo. E se você, que já é meu inscrito, está aqui, é porque a minha gratidão, o meu coração conversa com o seu. E eu só tenho que dizer muitíssimo, mas muitíssimo obrigada. E a você que está chegando, dá um like, isso fortalece o nosso canal. Não te custa nada, mas fortalece muito, faz ele crescer. E se a sua energia encontrar a minha, se inscreva e fique por dentro de tudo que a gente publica. Esse mês ainda, vou publicar as previsões 2023, logo depois do Natal. Um lugar mágico e maravilhoso, na companhia de uma outra taróloga, também muito, nada. E vocês vão ver que previsão 2023. Então, se inscreve, toca o sininho, porque será feito uma para cada signo. E o nosso famoso ritual, né? Ah, pensaram que eu tinha esquecido? Não. Então, quem ainda tiver interesse em participar, compartilharam nos anos anteriores, me procure pelo WhatsApp, tá? Vai ser um ritual coletivo. Gente, num lugar, né, surpresa! Eu estou pegando meu voo, dia 25 à tarde, para todos os preparativos no final de ano, tá certo? Então, vamos lá. Energia dos orixás para você, aquádio. Vamos lá. Vocês vão ter que aguentar a vontade de saber até a hora que eu começar a gravar o vídeo. Ah! Pois é. Eu também tenho minhas férias. Elas não são em lugares assim, são programados por eles, pelos irmãos espirituais, tá certo? Então, vamos nós. Nossa querida cigana Isolda, daqui, ela é toda trabalhada no dourado e amarelo. Aqui para abençoar, né, todos vocês. E aí, para os orixás, para aquádio. Ai, que lindo! Energia dos IBGs. São, para quem acredita, Cosme e Damião, né, Ere, mas os IBGs dentro da cultura afro-brasileira. É uma energia que traz muita alegria. É uma energia de expansão. expansão, de crescimento, às vezes um alerta de gestação. Mas, de toda forma, é uma energia pura, cheia de magia. Muita gente agora, nesse final de ano, recordando momentos da sua infância, momentos felizes, lembrando, né, da sua época aqui, em que você brincava despreocupado. E por que não voltar e trazer esta magia na sua vida adulta? Ah, mas eu tenho tantos problemas, tantas responsabilidades. Sim, meu amor, eu também tenho. Mas, nem por isso, eu posso deixar de ter bom amor. Eu não devo deixar de ser feliz, eu não devo deixar de sorrir. Porque as pessoas não têm culpa das minhas escolhas. Então, seja feliz com suas escolhas e dê um jeito de reverter aquilo que você acha, que não escolheu direito, tá bom? Tá aqui, ó. Vamos ao oráculo do Vô, Ponopono. E aqui eu vou pedir permissão a vocês para abrir um carênteses. Muita gente me pergunta lá no privado, por que você pede para fazer Vô, Ponopono? Tantas pessoas no YouTube, né? Qual é a dessa? É uma oração? Não. Vô, Ponopono é para você que quer aprender a meditar, iniciar a meditação. Para você que não consegue se concentrar. Então, eles são 108 repetições. Por que 108? 1 mais 8, 9 é o número da humanidade, da fraternidade, o número do amor universal. Por que sinal, hoje eu estou de lindasa. Então, é espiritualidade. E aqui, gente, a pessoa me fala assim, ah, eu não tenho um jatamala, que é aquele rosário de 108 contas, mas você pode ter um deste? Um terço. Um rosário de Nossa Senhora, custa 10 reais esse vídeo de plástico. Aqui onde tem a medalhinha do Sagrado Coração de Maria, a partir dele, aqui você tem 54 contas. 54 vezes 2, são 108 contas. Não é o número do Vô, Ponopono? É, então você já pode fazer. E como fazer? Vou te dar um exemplo. Muita gente me procura porque está desempregado. Aí você vai dizer assim, segura aqui na primeira bolinha, primeira continha. Emprego abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, eu sou grata, eu te amo. Mas por que eu estou dizendo isso, Isa? Porque se você está desempregado e quer um, você já está projetando um emprego abençoado, um emprego que você vai gostar. E se você tiver erros, ou cometeu em algum emprego passado, você está pedindo perdão ao universo. Ah, então só faço se eu estiver desempregado? Não. Você pode fazer para uma pessoa difícil na sua vida. Vamos dar um exemplo mais comum, a famosa sogra. Oh, coitadas, eu também sou, eu sou mal falada também. Dona Maria, vamos supor que o nome dela é Maria. Dona Maria abençoada, daí eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grata, eu sou grato, eu te amo. Você está tentando pedir perdão pela sua parte, ou perdoar a Dona Maria. Enfim, após 21 dias, você me conta que a tua sogra vai estar um doce, né? Nem que seja indigível. Brincadeira. Mas se você não tem nenhum problema, só quer meditar, saia caminhando com o seu rosário. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, sou grato, eu te amo. Você está conversando com Deus, com o universo, com seus obsessores, seja quem for. Você está harmonizando o seu campo áurico, tá? E aí, para quem não tem problema, faça, além de 21 dias, faça muito mais, pegue o hábito. Eu vou ver se nessas minhas férias, entre aspas, eu gravo um vídeo sobre uma meditação simples que você possa fazer no seu dia a dia. Tá bom? Pronto. Explicado. Vamos ao oráculo do Ho'oponopon. Qual é a mensagem que esse maravilhoso oráculo traz para Aquário? Qual é a mensagem que esse maravilhoso oráculo traz para Aquário? Aí, cartas. Gente ou loba? Aqui diz assim, aqui ficou no fundo e aqui caiu. Riqueza, abundância, atração e coisas boas. É a mente super consciente também conhecida como eu superior. Tá aí, ó. Tudo dentro de você, Aquário. Dentro da sua mente super consciente, riqueza, abundância e atração de coisas boas. Então, vamos fazer Ho'oponopono. Aí, ó. Veio aí. Vamos lá. Cartas do Tarot. Vamos ver o que vem para Aquário. Já veio aqui. Rainha de Copas, ó. Trabalhar emoções, sentimentos, né? Coisas aí, passar o ano sem levar, nem mágoas passadas. A carta da bruxa, você tem tudo que é necessário, Aquário, para trabalhar momentos difíceis, encerrar ciclos. Porque a Rainha de Copas tem que falar muito disso. Trabalhar as emoções a nível de encerrar ciclos, situações, você não aguenta mais chorar, você não aguenta mais carregar no seu peito. É preciso finalizar. É preciso chegar em 2023 mais leve. O ano já está acabando, estamos há poucos dias, tá? Aí tem aqui a Rainha de Paus, que é uma pessoa na sua vida que talvez ela se mostre uma pessoa indiferente, uma pessoa mais dura, mas ela não é. Ela apenas é uma pessoa ponderada. ela é uma pessoa que usa mais a razão do que a emoção, ao contrário de você. Ela é uma pessoa que ela tem uma vida estabilizada. E talvez, como ela vem aqui, você, a bruxa e ela, ela quer te mostrar, né? Ela quer te mostrar, Aquário, como a vida é mais fácil de viver se você não colocar o coração na frente da sua razão. Ela é uma pessoa que tem sabedoria e parece que ela é mais velha que você. É isso mesmo, que é a Carta do Sol. Essa Rainha de Paus, ela quer te mostrar que você deve viver a vida de um outro ângulo. Porque o enforcado vem nos pés dessa Rainha. E ela está dizendo, Aquário, nem tudo, a terra, nem tudo, ao mar. Tudo existe no meio-termo. Para tudo há uma solução. E com a cabeça em um lugar com equilíbrio, você vai conseguir colocar muitas situações no lugar que deveriam, vai ter sucesso se não empreitava e sua vida vai mudar. Quando eu falo em prosperidade, tem gente que pensa logo em dinheiro, não? Prosperidade é colocar tudo nos seus devidos lugares e ainda ser feliz. Isso é uma pessoa próspera, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que se sente bem diante de situações resolvidas. Também isso é prosperidade. Vamos ao tarô cigano. o que vem aqui para aquário? Ai, que medo. Desse tarô eu tenho medo. São 36 cartas combinadas que dizem muitas coisas. e já saiu a carta da estrela, que é a base do seu jogo. A estrela fala muito do seu potencial, do seu empenho em fazer as coisas e como as pessoas enxergam essas suas habilidades, seus potenciais. Às vezes, quando essa carta vem, você está fazendo algo tão bom que está até incomodando aqueles que estão observando. Olha, como é que conseguem fazer tão bem feito. Às vezes, aquário, o simples fato de você estar sorrindo e feliz está incomodando quem não tem luz. Então, a carta da estrela diz, não se importe comentários negativos e maldosos. O importante é que você brilhe e que você faça o seu melhor, entendeu? Aí, você tem ao lado da estrela a carta da serpente e a carta do jardim. Aqui, você deve tomar cuidado ao encontrar pessoas que se dizem amigas, né? Mas que, no fundo, querem somente saber aquilo que você está fazendo. Ou te ver tão bem que fala, poxa, como é que consegue? Então, é aquele famoso amigo que você deve tomar cuidado com o que diz, ele não torce a seu favor, tá? A cartinha do rato junto com a carta do coração e a cartinha do cachorro. Então, aqui você vê que existe algumas pessoas de aquário vivendo um relacionamento mais baseado na amizade, no protecionismo do que naquele amor. por estarem vivendo assim, porque esse é um relacionamento que tende a durar muito, né? Quando não existe aquela paixão do início, que gera muita briga, muitos ciúmes, aqui não, aqui é um relacionamento estável. Já tem influência negativa aqui, seja de pessoas, seja de obsessores, querendo acabar com essa paz no seu relacionamento. Mas Nanã vem aqui, ó, protegendo vocês. Vejo aqui também alguém que gostaria muito de ser pai e mãe conseguindo e talvez vindo mais de uma criança, tá? Vejo também aqui um processo de adoção que vai dar muito certo, talvez já passe o Natal em casa, tá? O processo de adoção que vai dar muito certo pra alguém de aquário, que Deus te abençoe. Adotar é um gesto de amor que não dá nem pra explicar o que é abrigar no teu peito o filho de um corpo alheio. Gente, é lindo demais, eu me emociono. Eu tenho, assim, maior respeito por quem adota, porque uma pessoa de uma alma nobre, de uma generosidade tão grande que eu chego a me emocionar. Parabéns a você que começou com esse processo e vai conseguir que você seja muito abençoada junto com essa criança que teve a sorte de encontrar você na vida dela. Deus te abençoe mesmo do fundo do meu coração. A carta das nuvens fala de uma pessoa possessiva muito ciumenta e invejosa. É uma pessoa que tem dia que ela vai falar com você ela tá tão bem no outro dia ela tá tão down é uma pessoa que não sabe o que faz ela atira pra qualquer lado e em especial lados que derem dinheiro porque ela é muito materialista. Cuidado, hein? Essa pessoa tem um lado sombra perigoso e vem trabalhando contra você, pai. Carta de paiopo trazendo uma abertura de uma situação difícil inclusive com relação às magias que essa pessoa faz sendo cortado da sua vida. Essa pessoa sinceramente se ela te excluir de bloquear ou ela não aparecer mais é uma libertação em sua vida. Tá, Aquário? Aqui eu vejo uma... Deixa eu ver. Você tava pensando, Aquário, em fazer uma viagem. Ela não vai rolar. Até porque Exu com Ogum vem trazendo à sua casa uma pessoa de longe engraçada. O homem é de homo-lum. O homem é meio lerdo, arrasta a chinela. Agora, a mulher mulher é das águas. É uma mulher muito mística. Tá? Uma mulher poderosa, uma mulher que tem muita sabedoria. Vai chegar na sua casa duas pessoas, um homem e uma mulher. Carta da raposa. Papéis, estudos e documentos chegando notícias não muito favoráveis a você. Eu não sei se você fez concurso, se você tava pleiteando algum documento, porque os papéis vêm embaixo da linha da montanha, então acho que é judicial. Você deve ficar esperto. Tem problemas aqui, tá? Nessa comunicação. A carta da raposa diz que tem gente, né? Espreitando e dificultando. Tanto que a carta da torre cai embaixo da raposa, pedindo pra você orar também. Aqui tem perturbação espiritual. Esses obstáculos serão passageiros, tá? Em relação a uma casa, problemas familiares. Talvez até um inventário, não sei, algo assim. Como a casa vem embaixo daquela mulher mística, pode ser que ela venha te auxiliar. Essa mulher vai ter a solução para os seus problemas, tá, Aquário? Carta do navio com a cruz e o chicote. Aqui é uma viagem que vai ter algum tipo de... Se você insistir em viajar tem algum tipo de problema, não é grave, não é um acidente, mas eu digo a você assim. Aquele pneu que fura, aquela peça que você esqueceu de trocar. Então, assim, Aquário, preste atenção. Eu vejo você se aborrecendo se você insistir em fazer essa viagem que eu estou dizendo para você não fazer agora no final do ano, tá bem? Mas eu também vejo você se aborrecendo com uma mulher de emanjar e ela está muito doente. Eu vejo você se aborrecendo demais. Inclusive, essa mulher, ela tem problemas a nível mental, né? Eu não sei se é uma depressão, se é uma bipolaridade. Me parece aqui que é uma bipolaridade, um transtorno de humor, tá? A carta dos lírios traz estabilidade. Me parece que com remédio, medicação adequada, as coisas tendem a melhorar para essa pessoa idosa. Ela está precisando de tratamento mesmo psicológico se não for psiquiátrico. A carta do caixão vem com a carta dos pássaros e do sol. Algumas conversas que vinham dificultando muito a sua vida serão esclarecidas, serão resolvidas e finalizadas e você vai ver que tudo vai se abrir na sua vida. É como se houvesse uma queima, uma cura de algum karma pesado na sua família que vinha impedindo o teu progresso. Finalmente, com a ajuda dessa mulher aqui, você vai conseguir queimar esse karma. relacionamento de alguém passando por momentos de imaturidade, sabe, aquelas birras que não tem sentido, porque um de vocês está tomando atitudes que oprimem o outro. É preciso conversar, gente, o relacionamento não é igual no filme da Cinderela, até porque lá depois do Tende, do Beijo, ninguém mostra o que aconteceu na vida dela com o príncipe, que também, se fosse mostrar que avaria o encanto. Então, assim, são pessoas diferentes que precisam conversar, precisam colocar as coisas em pratos limpos. Não é fácil, não é fácil, tá? Mas, aqui mostra que é possível. Bem diante disso, eu só peço a você que aguarde as previsões de 2023, e te convido a orar comigo. Senhor, há momentos em que a rotina me aborrece, as mesmas coisas, as mesmas pessoas e o mesmo serviço cansam o meu espírito. Dão-me a impressão de inutilidade, de perda de tempo, no entanto, não é a rotina em si a responsável por esse meu estado interior. Eu é que me faço rotineiro, mal utilizando o tempo e perdendo as chances de melhorar de vida. se eu souber aproveitar as horas, principalmente minhas horas vagas e me exercitar na criação de algo útil, verei aparecerem as mudanças. pensando bem, o serviço repetitivo traz-me benefícios, porque não me fadiga com dificuldades e me deixa espaço para pensar em coisas agradáveis. Por isso, venho pedir-te que me inspires o bom entendimento, a criatividade e a disposição para descobrir os meios de progredir sempre, mesmo executando tarefas semelhantes todos os dias. Além do trabalho, importa-me rogar que te abençoe a minha vida por inteiro, trazendo-me fé, saúde e paz. gratidão, gratidão, gratidão. Eu te aguardo no próximo vídeo e deixo para você um beijo no seu coração.